Hoje é dia de folia Meu coração quer convidar você Pra cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira com o maior prazer Hoje é dia de folia Meu coração quer convidar você Pra cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira com o maior prazer Você que fez Meu coração se apaixonar Sonhar, sonhei Pra esse dia até chegar Me leva pro futuro Me leva o coração Eu quero... Aniversário último na Casa X Reveio Com vocês, Maria Eduarda Eu quero que você tenha gostado Eu quero que você tenha gostado Eu quero ver você sair da sua vida Hoje é dia de folia Meu coração quer convidar você Pra cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira com o maior prazer Hoje é dia de folia Meu coração quer convidar você Pra cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira com o maior prazer Você que fez Meu coração se apaixonar Sonhar, sonhei Pra esse dia vai chegar Me leva pro futuro, me leva coração Eu quero ver você sair da solidão Me leva pro futuro, me leva coração Eu quero ver você sair da solidão Hoje é dia de folia Meu coração quer convidar você Pra cair na brincadeira, balança, fazer zoeira com o maior prazer Hoje é dia de folia Meu coração quer convidar você Pra cair na brincadeira, balança, fazer zoeira com o maior prazer Você que fez Meu coração se apaixonar Sonhar, sonhar, sonhei Pra esse dia não chegar Me leva pro futuro, me leva coração Eu quero ver você sair da solidão Me leva pro futuro, me leva coração Eu quero ver você sair da solidão Com vocês, com vocês, começa agora O momento Paquitas Caxias É tão bom, 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 bom Quem que é bom, 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 bom Bom que está contigo na televisão É tão bom, 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 bom Quem que é bom, 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 bom Bom que está contigo no meu coração É tão bom, 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 bom Quem que é bom, 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 bom Bom que está contigo na televisão É tão bom, 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 bom É tão bom, bom, bom Quem que é bom, 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 bom Bom que está contigo no meu coração É tão bom, 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 bom É tão bom, 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 bom Bom que está contigo no meu coração É tão bom, 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 bom É tão bom, 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 bom É tão bom, 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 bom Sem bolando, sem parar Dá um pulo, vai pra frente De peixinho vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir no pé demais Hilari, lari, lari, ê Oh, oh, oh Hilari, lari, ê Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, ê Oh, oh, oh É a turma da Xuxa que vai dando seu alô Hilari, lari, lari, ê Oh, oh, oh Hilari, lari, ê Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, ê Oh, oh, oh É a turma da Xuxa que vai dando seu alô Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Hilari, lari, lari, ê Simples, velho tát artificial O boxe que vai dar O do 망 é a turma do Hilari, mar salts e o bologna E ele não quer dar A turma da Xuxa que vai dando seu alô Hilari, mar corresponding Caralho e o motor O do mal é o mar O do de John O do do Hilari É o do freno do Que Kotu Temer Música Mexa a cintura com o tchutchucão Mexa a cabeça com o tchutchucão Mexendo as mãos e o joelho assim Dançando com o tchutchucão Levante as mãos com o tchutchucão Abaixa as mãos e a cabeça assim Sai do lugar nessa posição Dançando com o tchutchucão Vem com a gente dançar É hora de cavar Nós vamos cavar também Mexa a cintura com o tchutchucão Mexa a cabeça com o tchutchucão Mexendo as mãos e o joelho assim Dançando com o tchutchucão